E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na viva aqui da minha cidade, no Shopping Sete Lagoas E eu vou tá trocando aqui o meu J2 Pro pelo A50, umas configurações aí melhor Pra tá melhorando aí o canal aí nos vídeos, ok? E eu vou tá pegando ela aqui por R$1.249 e vou tá aumentando aqui o meu pacote aqui do meu pacote de internet Que vai ser aí praticamente 32GB de internet, pra mim que mexo muito com redes sociais, YouTube e Instagram Vai ser uma ótima pedida, ok? Quem for de Sete Lagoas aí, quiser conferir a novidade aí também nos Shopping Sete Lagoas Pode dar um pulinho aqui na viva, ok? E é isso aí galera, depois eu vou tá gravando aí mais um videozinho aí pro meu canal Mostrar mais informações aí do A50 Vou mostrar pra vocês aqui a capinha dele aqui, como vocês podem ver aqui A50, ok? As configurações dele aí, ó Como vocês podem ver, a câmera frontal 25MP, a memória externa dele 64GB e 4GB de memória RAM Ou seja, é uma ótima pedida aí pra quem grava vídeos, ok? É isso aí galera, eu vou tá despedindo aqui, que daqui a pouco eu vou tá efetuando aqui o pagamento Quem gostou do vídeo básico meu aí, dá um joinha e se inscreve no canal, hein? Valeu!